A fé cristã é algo tão simples, não é uma doutrina, é um relacionamento. E basicamente existe algo assim, a aceitação abre as portas, a rejeição fecha as portas. É simples demais, a aceitação abre as portas, a rejeição fecha as portas. Na vida, diante de situações, problemas, situações delicadas, essas duas palavras, aceitação e rejeição. A aceitação abre as portas, a rejeição fecha as portas. Os céus podem ficar abertos diante da sua vida, como você pode rejeitar, ele vai ficar fechado. Jesus fala aqui em Mateus capítulo 10, versículo 40, ele diz assim. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão do justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes meus pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá o seu galardão. O que é o galardão? É o prêmio. Galardão é a medalha. Galardão é exatamente essa conquista. Diante da vida e diante de problemas que você pode estar enfrentando, cada momento você precisa sempre entender. A aceitação abre, vem a resposta. A rejeição vai fechar e você não vai ter aquela resposta que era o anseio do seu coração. Por isso que Jesus diz, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Eu estou aqui como enviado de Deus. Eu não estou aqui porque quisesse estar apenas. Eu não estou aqui para levantar outro nome a não ser o de Jesus. Então Jesus hoje fala através dos homens também. Por isso ele diz, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E ele diz, quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o que? O galardão de profeta. Aquilo que o profeta tem para a sua vida. Quem recebe o justo, no caráter de justo, receberá o galardão do justo. Em outras palavras, esta ministração sobre a sua vida. E até nas coisas naturais, ele diz, quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Na vida é tão simples. Tudo é simples. O retorno vem. Quando você chega num lugar que tem o eco, você diz assim, eu te amo. O eco responde como? Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Se você grita, eu te odeio. O eco vai responder como? Eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Compreende? Então você recebe algo assim tão natural, tão espontâneo. A nossa fé, a fé cristã, não é uma religião. Nós somos seguidores de Jesus. E a palavra está aqui. Pautamos a nossa vida pela palavra. Nós levantamos aqui para você uma bandeira. Estamos levantando o nome do Senhor. E a necessidade que você tem de receber. Eu estou aqui com o caráter, com o dom da graça de Deus, de pastor. Pastoreando, abençoando, como profeta, como apóstolo, como evangelista. Compreende algo que flui do meu coração, que Deus me deu. E você está pronto para receber. Mas se você recebe o galardão que você tem, vai ser qual? De viver essa realidade. De tomar posse dessa realidade. De desfrutar dessa realidade. De vivenciá-la às 24 horas. Porque não existe algo semelhante a essa realidade. Oh Deus, agora eu vou entrar na tua presença. Não. Você tem que viver na presença dele. Caminhar com ele. É isso que conta. E por onde você passar? Você vai deixando uma esteira do bom perfume de Cristo. Sua vida, seu testemunho, sua integridade. E acima de tudo, a vontade do seu coração em querer servir o Senhor. A fé cristã, a base está aqui. Jesus Cristo disse, examinai as escrituras. Porque vós julgaste nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, a aceitação abre a porta o quê? Para a recompensa. A rejeição, você não vai ter o quê? Recompensa alguma. Porque você fechou o seu coração. A palavra diz que aquele que se aproxima de Deus, deve crer que ele existe. E que ele é o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Considere essa verdade. Guarde-a no seu coração. Pode parecer tão simples. Mas toda a fé evangélica é tão simples. Não tem nenhum arcano tão complicado. É simples demais. É seguir aqui os ensinos do Senhor. E ter o coração tão disposto a colocar e a buscar o reino dele em primeiro lugar. E descansar na certeza que tudo mais vem como um acréscimo das mãos tão bondosas, tão carinhosas do Senhor. Coloque em prática na sua história, comece a viver assim e você vai entrar no sonho de Deus para a sua vida. Amém. Meu pai foi assassinado. Logo após, minha mãe se foi. Tive a perda do meu irmão mais novo. Asfixiado na droga, na bebida. E eu morei nas ruas durante nove anos. Casei com 17 para tentar reconstruir minha vida. Mas até esse período eu tive duas tentativas de suicídio. Essas ausências, tudo que me foi roubado da vida, isso marcou muito minha alma. Tinha um filho do meu primeiro relacionamento, de namoro, quando eu ainda tinha 15 anos de idade. Nós tínhamos relacionamentos, amizades, convivi com ele muitos anos. Mas chegou o ponto que ele quis desistir de tudo também. Afastar da família. E há três anos ele se suicidou. Eu olhei para mim mesmo. Horrível. Cabelo enorme, barbudo. Nada com nada, nada. Mas olhei dentro do fundo dos meus olhos e eu senti Deus falando comigo. Acredite em você, você pode. Aquilo para mim não teve preço. Foi nesse dia que eu, sozinho em casa, que eu senti assim que eu podia fazer algo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.